Olá, meu abraço mais uma vez aos amigos da TV Sistec. Eu sou Cleber Duval e estou chegando para apresentar mais um TJS. Bom, e vamos conferir juntos então os destaques desta edição. Autismo na infância. Como os pais podem reconhecer o transtorno e cuidar dele. É uma disfunção neurológica, né? Um transtorno do espectro autismo, que inclusive o significado é duteia. Reencontrada morta criança de 10 anos que estava desaparecida em Ribeirão das Nedes. Filho de criança com síndrome de Down da escola Jairo Grossi de Caratinga já tem cerca de 3 milhões de visualizações na internet. Homem morre queimado na zona rural de Caratinga. E veja também, assalto à garagem de ônibus em Contagem. Bandidos fugiram com a chegada da polícia. Nós cumprimos o protocolo da Polícia Militar, acionamos equipes especiais, equipes do BOPE. O próprio Pegasus também esteve no local, fez a varredura das matas ao fundo da empresa. Estes e outros assuntos do TJS, que está começando. Muito bem, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Funcionários de uma empresa de ônibus viveram uma madrugada de terror em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bandidos fortemente armados renderam 15 pessoas e tentaram acessar os cofres. Uma pessoa ficou ferida. Os bandidos entraram na garagem da empresa Transimão vestidos com uniformes, como se fossem funcionários, por volta de 3h30 da manhã. De acordo com o boletim de ocorrência, cinco assaltantes fizeram 15 reféns e tentaram arrombar o cofre da empresa. Testemunhas afirmam que eles agiram com violência e um dos reféns ficou ferido na ação. Funcionários que chegavam para trabalhar desconfiaram da movimentação e chamaram a polícia. Com a chegada das primeiras viaturas, os criminosos fugiram sem conseguir acessar o cofre. Nós cumprimos o protocolo da Polícia Militar, acionamos equipes especiais, equipes do BOPE. O próprio Pegasus também esteve no local, fez a varredura das matas ao fundo da empresa. O BOPE fez uma varredura de todo o interior aqui da garagem da Transimão, porém, nenhum dos autores foi localizado. Eles já tinham evadido nesse momento que a Polícia Militar chegou até o local. A empresa ficou fechada nas primeiras horas desta segunda-feira. Várias linhas de ônibus de contagem foram afetadas. De acordo com a Transcom, 81 viagens não foram realizadas entre 4 e 7 horas da manhã. Foi encontrada morta em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, a garota Bárbara Vitória Lopes, de apenas 10 anos. O corpo dela, vestido apenas com uma camisa de time de futebol, estava em uma área de vegetação. Além de estar seminua, a criança tinha a boca amordaçada. Imagens de uma câmera de segurança mostram a menina correndo em uma rua, pouco antes de desaparecer, no último domingo. Ela havia saído de casa para ir a uma padaria. As imagens mostram também dois indivíduos que parecem correr atrás da criança. O caso está sendo investigado pela polícia. Autismo, um transtorno neuropsicológico com o qual muitos pais têm que lidar. Sem ajuda profissional, essa missão fica mais difícil. O que fazer para que a criança portadora de autismo consiga o melhor desenvolvimento? Acompanhe. O transtorno de espectro autista tem provocado grande debate na sociedade nos últimos anos. De acordo com a CDC, órgão de governo dos Estados Unidos, uma a cada 100 crianças apresenta autismo. Doutora Viviane Baião relata os principais sinais que as mães devem observar nos filhos em relação ao transtorno. E a mamãe pode identificá-los, que são baixo contato visual, quando aquela criança não consegue manter o contato com a mamãe nos olhos, ou ter um contato pobre, né? Quando a mamãe chama pelo nome e essa criança não responde. Outros também, quando a criança anda na ponta do pé. São sinais precoces de autismo que a gente pode observar. São muito confundidos, às vezes, com a criança, a mamãe pensa que a criança não está ouvindo, porque ela não dá atenção para a mamãe, ela não tem aquela comunicação também com a mãe, né? A mãe pergunta coisinhas para a criança e a criança não consegue corresponder aquelas perguntas. E exige também a criança, quando ela está na fase de um aninho, que às vezes é onde a gente mais percebe a alteração, que tem aquele atraso de fala. A criança, ela não consegue estar desenvolvendo a fala. A fala dela é uma fala pobre, é uma fala que, às vezes, não corresponde para o marco daquele desenvolvimento. Existe muito atraso no diagnóstico do autismo, porque, às vezes, a mamãe espera um pouquinho. Tem muito mito, né? Do autismo. Ah, vamos esperar um pouquinho. Cada criança tem seu tempo. Eu acho que esse é o maior mito. Acho não. É o maior mito do autismo. Doutora Viviane relata a importância da identificação do autismo e ressalta a relevância de procurar um profissional logo na infância. Então, é importante o quanto mais cedo. Hoje, a medicina está evoluindo muito. Então, a gente consegue identificar crianças muito cedo com sinais de risco. E se o médico identificou sinais de risco e ele ainda tem a dúvida, né, que seja autismo ou não, o melhor meio é já entrar com intervenção precoce. Procurar profissionais para estar intervindo, para estar ajudando essa criança a desenvolver as suas habilidades. O autismo também tem aspectos positivos, como, por exemplo, lembrar com facilidade e dar detalhes de acontecimentos. Tem facilidade para aprender a ler, boa habilidade com música e arte, dentre outros. Ludmila, mãe do Tel, relata alguns desafios enfrentados no seu cotidiano. Ó, primeiramente, eu gostaria de dizer que autismo não é doença. Então, não precisa tratar as pessoas como doente. É uma disfunção neurológica, né, um transtorno do espectro autismo, que, inclusive, o significado é duteia, transtorno do espectro autismo. Então, as pessoas, primeiro, têm que aprender, conhecer, acolher, justamente porque o autismo, hoje em dia, muitas pessoas estão falando, ah, autismo virou moda, autismo virou febre. Não é isso. É porque as pessoas estão conseguindo, cada vez mais, identificar o autismo nas pessoas, estão conseguindo laudar, diagnosticar. E, desde 2016, existe a política pública de aceitar o autista na escola, de forma regular, é lei. Então, as escolas não podem impedir de matricular um autista. Ludmila ainda destaca alguns direitos e benefícios que autistas têm, mas são desconhecidos por muitos. Mas existe uma carteirinha nova, que é essa aqui, chama Cipteia, que é a Carteira Nacional do Autista, foi uma luta do próprio Marcos Mion, porque aí tem o filho dele, Romeu Mion, e essa carteirinha é chamada até em carinho ao Romeu, Romeu Mion. Você vai no UI da sua cidade e você vai solicitar para fazer essa carteirinha. Ela é feita de forma gratuita e essa carteirinha é muito boa, porque ela ajuda a abrir muitas portas para as mães, para não ficar andando de laudo, ser mais respeitado, ter uma prioridade na fila, uma prioridade de atendimento no hospital, conseguir ter mais o direito respeitado. Outro benefício que a gente, que mães de autistas também têm, é o passe livre. O passe livre, você entra no site do Ministério dos Transportes, você só entra lá no Google e põe passe livre Ministério dos Transportes. Lá tem um laudo, tem um laudo não, tem um formulário, você vai preencher esse formulário, levar no médico dele, ou psiquiatra infantil, ou neurologista, ele vai preencher todo o diagnóstico, você manda de volta para o Ministério dos Transportes com uma foto 3x4, essa carteirinha vai chegar para você. Com base nisso, seu filho pode andar de forma, tanto trem, quanto navio, quanto ônibus interestadual de forma gratuita. Se for menor, como é o caso do meu filho, o acompanhante, que sou eu, também tem direito de ir de forma gratuita. A seguir, Emprego Melhora, setor de serviços, alavanca contratações. Olá, minha gente, voltando então com o nosso TJS. Os setores de comércio e serviço estão entre os que mais impulsionaram o recuo de 9,3% do desemprego no país. E quem está à procura do primeiro emprego ou até de uma recolocação no mercado de trabalho, deve ficar atento às oportunidades. Antony foi recontratado recentemente por uma loja de roupas masculinas que fica em um shopping da capital mineira. Ele trabalha como caixa, mas espera também novas oportunidades na empresa e na área de design. Tenho muita vontade de ser design, por isso hoje eu curso design, mas também eu tenho esse lado meu de vendedor que eu gostei e consegui aflorar. A loja em que o Antony está trabalhando ainda tem mais duas vagas para o cargo de vendedor e vendedora. O salário fixo é de R$ 1.400, mais a comissão, que pode chegar até 5%, de acordo com o volume de vendas. A maioria das lojas aqui dos shoppings não tem procurado experiência ou até uma especialização. É basicamente um querer a mais, querer ganhar dinheiro, é o que a gente tem procurado. E nesta rede de atacado e varejo, que tem 52 lojas em todas as regiões do estado de Minas, foram abertas 400 vagas de trabalho para diversos cargos. Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 3.500. Entre as vagas estão encarregado de loja, operador de empilhadeira, caixas, repositor de mercadorias, encarregado de recebimento de mercadorias e promotores de venda. E a expectativa da rede atacadista e varejista é de ainda contratar mais 1.200 funcionários em Minas. Nós inauguramos 10 lojas no ano passado, esse ano vamos inaugurar 9 lojas e tem mais 7 para o ano que vem e 8 para o outro. Então é um hit muito forte e isso é geração de emprego. Hoje a gente atua em todas as regiões do estado, então cidades de acima de 100 mil habitantes, a gente está presente em 95% delas. A gente acolhe muito o primeiro emprego aí, pessoas que completou, virou maior de idade agora, e às vezes busca no varejo uma alternativa para inserir no mercado de trabalho. Passa a ser uma boa oportunidade, principalmente para quem está olhando para uma carreira profissional, um crescimento profissional, porque uma empresa que está num ritmo de crescimento desse acaba gerando outras vagas, cargos de liderança. Em Minas, a atividade que mais cresceu foi a de serviços prestados às famílias, que na comparação com maio de 2021, teve um incremento de 46,5%. O segmento, no caso, inclui hotéis, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza, entre outros. Atividades que mais foram impactadas nos momentos de maiores restrições durante a pandemia. Uma retomada que o Anderson, que é chefe de cozinha, pode comemorar. Recentemente, ele foi convidado a fazer parte da equipe de sócios que mantém esse espaço gastronômico especializado em quatro cozinhas, brasileira, italiana, japonesa e chinesa, para dar conta no aumento da clientela, que cresceu 20% nos últimos meses. A gente tem uma administração bem chuta e bem qualificada e bem organizada. Isso requer muito trabalho, é muito know-how. E é claro que sempre, à medida que nós estamos crescendo, a gente contrata o número de profissionais para atender a todo e qualquer cliente que vier na casa. E um aluno da escola professor Jairo Grossi de Caratinga viralizou nas redes sociais, após um vídeo gravado durante uma brincadeira na quadra de futsal do estabelecimento. O que ninguém esperava era o alcance que o vídeo teria. Já são cerca de 3 milhões de visualizações. Jogadores famosos assistiram e comentaram com carinho o gol do protagonista dessa história, o grande Antônio. Foi na quadra de futsal da escola professor Jairo Grossi que essa surpreendente história começou. Em um dia comum, na aula de educação física, o professor Diego Gomes Rodrigues resolveu gravar esse vídeo do aluno Antônio José. Mostra que você não só gosta, mas joga muita bola. E posta um golaço seu com esse áudio aqui. Eu gostei demais do vídeo, do alto, também que eles mandaram, também pra mim. E a minha turma, a gente joga, a gente joga futebol, futsal. Então, eu fui lá, peguei a bola, dominei a bola, eu fui lá e fiz um golaço. Um golaço. Um golaço lá. Porém, o que ninguém imaginava é tamanha proporção que essa gravação ganharia. Eu falei assim, vou fazer um reuso, pra mexer mesmo no Instagram que eu criei da Escolinha de Futsal. E aí postei e de repente o negócio começou a dar curtida, muita curtida, muita visualização. E aí eu e minha noiva vendo aquilo, a gente falou assim, gente, que isso, tá? O negócio tá muito... Aí vamos falar, vamos aproveitar e vamos tentar chegar nas 100 mil. Vamos fazer, todo mundo que a gente conhece, vamos postar nos nossos Instagrams pra tentar espalhar. E foi dando 100 mil, foi dando 200 mil. E hoje a gente tá prestes a bater 2 milhões de visualizações, né? Então, assim, foi uma coisa muito natural. Foi sem forçação de barra, nada, mas muito bacana, né? Principalmente pra ele que sempre gostou muito de aparecer nos vídeos, sempre gostou muito de aparecer nessas situações, assim. É legal, é muito legal. Com os números atualizados, na sexta-feira, 29 de julho, o vídeo tem um total de 2 milhões e 600 mil visualizações, 205 mil curtidas e 2 mil 156 comentários. Antônio José é um apaixonado pelo esporte, principalmente o futebol. Ele tem diversos times de coração, mas quando é pra vestir a camisa, ele prefere só um. É um time que eu gosto muito de torcer, o Cruzeiro, o Flamengo, o Vasco e o Botafogo. Mas tem um time preferido? Sim, que é o Flamengo. Houve também o reconhecimento por parte de dois jogadores ídolos nacionais e integrantes do Flamengo. O camisa 10, Diogo Ribas e o meio campo, Everton Ribeiro. E aí, Antônio, tudo bem, garoto? Tô aqui pra te mandar um grande abraço, te agradecer pelo carinho aí. Quem sabe a gente possa se conhecer um dia pessoalmente aí, valeu? Fica com Deus! Fala, Antônio, meu parceiro. Tava vendo aqui o vídeo do seu golaço. Continua assim, valeu? Que é o Everton Ribeiro, passando pra mandar um abraço. Tamo junto, é nóis! Olha o craque Antônio aí, esbanjando talento e habilidade com a bola. Um verdadeiro exemplo para todos nós. A imprensa também esteve presente para gravar essa linda história que repercutiu. Quando perguntamos sobre a fama após o vídeo viralizar, ele tem a resposta na ponta da língua. Deixa eu te perguntar, você sabia que você tá famoso na internet? Sim, eu tô mesmo, famoso. E como é que tá sendo aí esses dias de fama na internet, nas ruas? Na internet para as ruas, todo mundo assim, fala assim, você é o cara, você é o cara, joga muito. Você é o melhor jogador do mundo, do Brasil, joga muito. Antônio, de 13 anos, tem síndrome de Down e desde criança estuda na escola Professor Jairo Grossi. O aluno sempre se destacou pelo empenho e carinho com todos os profissionais da instituição. Primeiro, falar do Antônio é um prazer muito grande para nós, enquanto escola, enquanto família Jairo Grossi. Nós recebemos o Antônio aqui com quase dois aninhos de idade, no mini maternal da educação infantil. E desde então ele foi muito bem acolhido por nós. Nós abrimos as portas, o coração para recebê-lo. E ele, né, também foi muito acessível à escola, muito bem quisto já desde cedo pelos colegas. E ele também fez por onde conquistar toda essa simpatia dos colegas, dos professores, de toda a equipe da escola. Porque ele é muito social, ele conversa com todos. É aquele menino encantador que onde passa, cumprimenta o professor, guarda no coração os professores da educação infantil, por onde ele passou, do ensino fundamental 1. Hoje ele está já no fundamental, um pouco mais velho, já com 13 anos. E ele nos encanta. E esse trabalho que a gente desenvolve é um trabalho para todos, né? Para as crianças de maneira geral. O Antônio, para nós, é uma criança que veio a brilhantar mais ainda a nossa estrela, mais ainda a nossa escola. A mãe de Antônio também está muito orgulhosa e fica feliz com as conquistas do filho. E para o desenvolvimento dele, eu sempre pensei que seria importante incluí-lo em vários tipos de esporte. Então ele joga futebol, ele nada, nada muito bem. E gosta de esporte, ele gosta de andar a cavalo, ele gosta de tudo que você propôs para ele, que é saudável, que é bom para ele, ele faz. E faz também uma coisa que eu até esqueci. Ele toca violão. Ele gosta de tocar violão e cantar também. E um homem morreu queimado nesta segunda-feira no córrego dos Marcílios, zona rural de Caratinga. João Carlos Gomes da Silva, de 42 anos, conhecido como Chicão, teria sido vítima de um incêndio dentro de casa, na fazenda que se encontrava, onde estaria trabalhando na colheita de café. Atendido ainda com vida, João Carlos, que teve 90% do corpo queimado, foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. João Carlos seria dependente de álcool e drogas. Ele deixou quatro filhos. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga, região, nesta quarta-feira. De acordo com o site Climatempo, a previsão para esta quarta-feira é sol com algumas nuvens e não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 18 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 11 graus e 25 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 11 graus e 25 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 13 graus e a máxima 28 graus. A seguir, delegado da Polícia Civil que matou o motorista de caminhão é preso em BH. Muito bem, bem-vindos de volta ao TJS. O delegado que matou o motorista de um caminhão depois de uma briga de trânsito em Belo Horizonte se apresentou à Corregedoria da Polícia Civil no fim de semana. A repórter Andresa Brito tem as informações. O delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Rafael Horácio, foi preso no último sábado, dia 30. O pedido de prisão cautelar foi feito pela Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais. Rafael deve ficar detido por 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. O delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Rafael Horácio, é suspeito de matar o motorista de reboque, Anderson Cândido Melo, na tarde do último dia 26 de julho, na Avenida do Contorno, nas proximidades do bairro Barro Preto, na região centro-sul de Belo Horizonte. E você que está à procura de emprego, olha aí, confira as vagas disponíveis no Cine de Caratinga. O Cine de Caratinga oferece vaga de Auxiliar Administrativo Sem experiência, ensino médio completo e com conhecimento avançado em informática. Auxiliar de Mecânico de Autos, Motocicletas, Meio Período Com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e CNHA Auxiliar de Mecânico de Autos, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e CNHA Churrasqueiro Churrasqueiro Vaga para o município de Raul Soares Com experiência, pode ser fora da carteira de trabalho Motorista de Caminhão CNH C ou D Com experiência, pode ser fora da carteira de trabalho Operador de Caixa Com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário Pedreiro Pedreiro Com experiência na carteira de trabalho e ensino fundamental completo Recepcionista de Hotel Escala 12x36 Com experiência, pode ser fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário Vendedor de Comércio Com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo, CNHA ou B e veículo próprio, carro ou moto Vendedor interno Com experiência em vendas, pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e conhecimento básico de informática A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil Ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br Barra Agendamento E começa nesta quarta-feira, 3, em Caratinga, a vacinação de crianças a partir de 3 anos de idade contra a Covid-19 Os locais de vacinação serão as unidades de saúde 5 na Praça da Estação e dos bairros Santa Zita e Santa Cruz Atenção para os horários de atendimento, de 8h30 às 10h30 da manhã e de 1h30 às 4h da tarde Aos pais, lembramos ser necessário levar o cartão de vacinação e a certidão de nascimento das crianças, além do cartão do SUS A você, obrigado pela atenção e carinho, estamos encerrando mais esta edição do TJS Um abraço a todos e até o próximo jogo E aí E aí